Agora, Luciano, você é um exemplo, porque você é o brasileiro, você veio de uma família pobre, humilde, você trabalhava numa fábrica, é isso? Fábrica, fui operário. Com seus pais, não veio, porque as pessoas têm mania de falar, ah, porque todo mundo que se dá bem na vida, não a galera esclarecida, mas as pessoas, do mal, falam, ah, nada é fácil pra ninguém, gente. Ele veio, trabalhou, trabalhava, era operário, como você que tá assistindo. Começou de baixo, e hoje tem quantas lojas? 126 lojas. Passada. 17 mil colaboradores. Como é que começa, Luciano? Como, pra você, pras pessoas que estão nos assistindo, como é que você inspira um jovem que está assistindo, que estava na mesma situação que você, com 17, 18 anos, que fala, eu nunca vou conseguir. Como que você inspira esse jovem? Meu pai foi operário 42 anos numa fábrica, minha mãe na mesma fábrica há 30 anos, e eu na mesma fábrica há 7 anos de operário. Desde que eu entrei na fábrica com 17 anos, eu pensei, como é que eu vou passar na frente desses 5 mil colaboradores que já estão na minha frente? Então, pera, ó a cabeça, eu já tava imaginando lá na frente. Como é que eu vou passar? Se tem 5 mil colaboradores na minha frente, eu tô entrando hoje, o que eu tenho que fazer diferente? Trabalhar muito. De vez de andar, correr. Não ficar fofocando aqui, só trabalhar, só trabalhar, só trabalhar. Focar. Eu trabalhava num andar e eu tinha que todo dia num segundo andar. Eu não andava. Aliás, até hoje. Corria. Eu corro. Então, corre pra cima, corre pra baixo, corre pro lado, corre pro outro. Pra não perder tempo. O tempo todo trabalhando. Três anos depois, o meu gerente, Juliano Schumann, que eu nunca me esqueço dele, ele sabe disso, me chamou e disse, Luciano, você é muito bom pra estar aqui na expedição. Eu te arranjei um emprego de vendedor, ou seja, olha só, alguém que tem um cara legal trabalhando com você, que isso que é importante, vê a possibilidade dessa pessoa crescer, me leva pro escritório grande, né? Eu tava na expedição, fui pro escritório grande. E lá me encontrei como vendedor. Aliás, sou vendedor até hoje. Aliás, todos nós somos vendedores. Não dá pra ficar muito tempo com você que você vende até o... Aí eu vendia o carro da diretoria, eu vendia tudo, tecido. Vendia sucata, vendia tudo. Eu já trabalhei com ele, vende mesmo. E aí, eu pensei, vou montar uma loja. Já tava, quantos anos? Aí tinha 21 anos, 22 anos. Vou montar uma loja. Mas antes de botar uma loja, eu botei uma tecelagem de fazer toalhas. Alguém apareceu lá e disse, pô, eu tô cansado, não quero mais toalha, vou fechar minha fábrica. Arranjei dois sócios, dois primos, compramos a fábrica deles e começamos a trabalhar. De uma fábrica que trabalhava oito horas por dia, passei pra uma fábrica que trabalhava 24 horas por dia, sete dias por semana. Tiares Velhos. Aí depois, eu comecei a van de uma lojinha de 40 metros quadrados, um colaborador. Vendia só tecido. Sempre acreditando, não é uma lojinha, é a loja. Não é a tecelagemzinha, é a tecelagem. Acreditando no seu negócio. Tudo pensando assim, não, eu vou fazer algo grandioso, eu vou ser o primeiro. Você olha quem tá na tua frente e diz, eu vou passar aquele, vou passar aquele, vou passar aquele, vou passar aquele. Pra quê? Pra que você tenha vontade de não ficar conformado. Aliás... Ocioso, né? Eu tenho um livro que eu tô lendo agora, se chama Originais. Originais. As pessoas têm que acreditar em si, em ideias loucas. Eu tô vestido hoje, tô de verde. Minha esposa me acha... O máximo. Não, ela não gosta, né? Ela acha que eu tô passando um ridículo, né? Mas eu não dou nem bola. Se eu sou ridículo... Eu faço aquilo que tá na minha cabeça. Se cada um de nós, que tá me ouvindo, acreditar nas suas ideias, tiver a coragem de botá-las em prática, por mais maluca que seja... Concordo. Coragem, primeiro, né? Coragem é tudo na vida. De repente, você vai fazer um furo que ninguém fez. Porque a maioria acha, não, isso aqui é brega. Então, na campanha, inclusive, nas campanhas lá do Bolsonaro, eu me vesti de palhaço, de presidiário, de Petit Tanique, de poste, de tudo. Dom Pedro, Dom Pedro. De Dom Pedro, né? As pessoas, é um ridículo. Porque eu tô nem aí, né? O que é importante é eu passar a mensagem que eu quero. Hoje eu tô vestido de patriota. E o véio da van? O véio da van, pô, tem isso aí. O véio da van é os meus haters, né? A esquerda me ama, me ama. Eles adoram, né? Eu acho que eles gostam. Eles gostam, né? Aí o que eles falam... Pera aí, coloca o vídeo, coloca o vídeo. É, do véio da van. É, eu quero ver. Quem será, hein? Parece um jovem. Sapa-tênis, calça jeans, moletom, antenado no celular, capuz. Parece um jovem. Mas é o véio da van. É. Eu tenho falado, Lucena, que não é que eu sou o véio. É que eu sou o feio, né? Careca, orelhudo, narigudo, feio. Quando eu nasci, meu pai não sabia se eu ia voar ou ia andar com essas orelhas aqui, né? Parecia o Dumbo. Mas não tô nem aí. As pessoas têm que ter autoestima. A tua mulher gostou. A tua mulher gata gostou. E é bonita, né? Bonita. É bonita, bonita. Gostou. Ou seja, o cara não precisa ser um galã pra arranjar uma mulher bonita, não é isso? Tem que ser inteligente. Tem que ser inteligente. Tem que ser coração. Inteligente. Coração. Ninguém gosta de emburro, né? É. E assim, ó, humilde, simples. Trabalhador. Dedicado. Bom pai. Bom pai, família, acreditar em fazer sempre o bem pras pessoas. A vida da gente é longa. É. Você vai matando uma aqui, você vai fazendo um problema aqui, você vai machucando outra aqui. Quando você olha pra trás, o rastro de coisas que você fez do mal é enorme. E aí o que acontece? Você perde a credibilidade. Olha o que eu tenho atrás. Vem cá, você tá achando que você tá feio agora? Você tá muito mais bonito. Hã? Você tá mais bonito agora. É. Eu era mais gordo. Eu era mais gordo. Eu era mais gordo. Você tá mais magro, tá bonitão. É. E a criançada bonita, o seu filho tá bem? Todos, todos. Tenho três filhos gêmeos. Você tem gêmeos, que eu me lembro, é. E um de... Dois de 22, de 23 e um de 18, 19 anos. É porque vai passando tão rápido, né? Vem cá, o velho da Havan tá bem ali na fita, hein? Com a menina gata. Olha ali, ó. Tem a cabela aí ainda. Você tá mais muito bonito agora, olha lá. É que eu emagreci 16 quilos. É, tá bonita. 16 quilos. Parabéns pela família. É. Mas isso, olha, eu falei porque é legal, porque o brasileiro tem um problema de autoestima. O brasileiro tem uma coisa que olha a pessoa que faz sucesso e coloca... Pensa no que eu tô te falando. Pensa num defeito. Ah, se deu bem porque teve sorte. Isso. Ah, se deu bem porque nasceu bonita. Isso. Ah, se deu bem porque nasceu rico. Isso. Não, você também pode. Nós fizemos. Nós estamos fazendo porque ninguém parou aqui. Você também pode. Veja o que você tem de bom. Se inspire nos outros. Não tenha raiva. Você pode também. Todo mundo pode. Cada um que tá com a grave. Luciana, nós temos que mudar o disco no Brasil. Parar de ser vítima. É, ninguém é. Acreditar que quem deu certo na vida tem que bater palma. Quem conseguiu... Aprender com eles. Quem conseguiu ficar rico. Aliás, eu vou te contar uma história. A primeira vez que eu fui pra Coreia, em 1993, quando o Collor abriu o mercado, eu logo caí pra Coreia, pra importar tecido que era o meu negócio na época. Quando eu cheguei lá, era a meia-noite. Coreia do Sul? Coreia do Sul. Cheguei lá meia-noite e vi de longe muitas luzes vermelhas. Aí falei com o coreano e disse, caramba, eu vou ficar 15 dias aqui, quantas casas noturnas, né? Porque há 30 anos atrás, casas noturnas usavam luz vermelha. Hoje não usa mais, né? Casas noturnas é puteiro. É, puteiro. Desculpa. E aí, eu disse, Changi... Só traduzindo, tá? Changi, quantas casas noturnas aqui na Coreia, eles, Luciano, são tudo igrejas neopentecostais. É. Você pode ver, inclusive tem fotos disso, são igrejas neopentecostais, que aqui eles pregam que quem consegue ficar rico ganha uma dádiva de Deus. Então, se você é um estudante, estudioso, se você é dedicado, se consegue ficar rico, se você consegue ir bem na vida, você ganhou uma dádiva de Deus. Eu acho. Então, todo mundo trabalha para ficar rico. E o que acontece, de 30 anos para cá... Olha que legal isso. É, Coreia do Sul, que era um dos países mais pobres do mundo, que era um dos tigres asiáticos, passou a ser um dos países mais ricos do mundo. Eu estive lá agora, depois de 30 anos, eu fui esse mês agora para a Coreia, um país lindo, moderno. Então, lá tem grandes marcas, você sabe que as grandes marcas do mundo de tecnologia é da Coreia do Sul. Ou seja, acreditaram na educação, na matemática, na ciência, na inovação, na tecnologia, na forma de educar para que você seja um empreendedor. Muito legal. Aqui no Brasil, lamentavelmente, as nossas universidades comunistas formam cidadões profissionais comunistas. Aí, eles não são empreendedores, vão trabalhar onde? No governo. Para quê? Jogar areia nas engrenagens e não deixar o país funcionar. Isto é, municipal, federal, estadual, é um ranço tão grande na sociedade. Há mais de 40 anos, as nossas universidades são doutrinadores de jovens de esquerda comunistas e acabaram com o nosso país. Nós chegamos aqui no fundo do poço, não foi de graça. É a tristeza que nós vivemos hoje nas nossas universidades. Diferente de Singapura, da Coreia do Sul, dos países que deram certo, nós temos que pensar na inovação, na tecnologia, na matemática, na ciência. Chega de sociologia, de coisas que fica o tempo todo discutindo e não chega a lugar nenhum. Não é isso? É sociologia. O que mais que tem aí? Nós temos aí é filosofia. O que é filosofia? São faculdades, são faculdades humanas que você vai ficar discutindo teoria 100 anos sem precisar provar nada. Eu fiz dois concursos públicos na época, rodei os dois, graças a Deus. Não entrou? Não, não entrei. Ah, tragédia. Ou seja, eu não sou um superdotado. Tá vendo? Então, assim, eu fui para a iniciativa privada, fui trabalhar, fui ralar, fui montar o meu negócio. Se o brasileiro virar, o brasileiro é muito criativo. Muito? O brasileiro é muito criativo. É, e corajoso. Nós vencemos. Quem é empreendedor no Brasil é empresário em qualquer lugar do mundo. Nós somos únicos. É um lugar hostil aqui. É troféu todo ano para quem consegue passar os 365. Vivo. Trocando, trocando, como é que é o nome? É, trocando promissória. É verdade.